Salve rapaziada, Duduzinho da Pop com mais um videozão, e aí família, o motivo aí de eu tá demorando a postar vídeo rapaziada É por causa que meu celular tá muito ruim, tá ligado rapaziada, aí as vezes eu demoro, mas é isso aí Continue inscrito no canal e acompanha o videozão aí, tamo junto é nóis Tchau 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 Tchau